Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Olha o baldacinho chegando! Vésperas de Grenal. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre as dúvidas do Inter para o Grenal? Provável escalação. Vamos projetar a questão psicológica do Internacional. Terra arrasada. Há motivo para este momento? Muita coisa importante para a gente tratar aqui. Antes, eu quero dizer para ti o seguinte. Ó, que tal tu ter um aplicativo para ver a Bundesliga de graça, o campeonato alemão de graça? Eu estou falando da OneFootball. A OneFootball é parceira do Baldasso aqui no canal. E tu vai fazer o seguinte a partir de agora. É grátis o aplicativo. É grátis o aplicativo. Tu vai ver o campeonato alemão. Tu vai colocar lá como prioridade o teu time. Ter todas as notícias do teu time em primeira mão. Notícias de outros times também. Gráficos dados. Tudo de graça num aplicativo. Só que tu tem que baixar o aplicativo da OneFootball aqui pelo meu link. Que está aqui na descrição do meu vídeo. Baixa por esse link aqui. Porque por aqui tu vai estar ajudando o canal. Eles são parceiros do canal. Então, baixa agora de graça o aplicativo da OneFootball. Eu estou te pedindo nesse link que está aqui embaixo. E se inscreve no canal que estamos chegando a 200 mil. Até amanhã, se Deus quiser. E dá joinha sempre. Solta a vinheta. Vamos nessa, então. Quero começar com aquilo que a gente considera dúvidas no Internacional. Todo mundo está colocando duas dúvidas no Inter por lesões. Dois problemas para o Internacional, para o Clássico Granal. Gagliardo e Patrick. Gagliardo e Patrick. Pois eu vou dizer para vocês. O Gagliardo, para mim, não é problema. O Gagliardo, para mim, não é dúvida. Algumas pessoas colocam que o Gagliardo ficou fora no final de semana porque está com uma entorce no tornozelo. O Gagliardo não jogou contra o Fortaleza porque sentia dores no tornozelo. E resolveu-se poupar o jogador para que não se agravasse e aí sim ter uma lesão importante. Então, o Gagliardo vai estar recuperado. Eu tenho convicção que ele entra em campo. O nosso principal jogador da temporada joga o Granal e estará em campo na quarta-feira. O Patrick, eu não posso dizer o mesmo. O Patrick saiu, para vocês entenderem, o Patrick saiu do jogo com um problema muscular. O cara, quando sente uma fisgada na coxa em uma partida, é no mínimo 15 dias fora. No mínimo 15 dias fora. E pareceu o que aconteceu com ele. A não ser que ele começou a sentir algum desconforto e resolveu sair para se preservar. Não sei. Eu não conto muito com o Patrick no Granal. Não conto muito com o Patrick no Granal. Então, o Gagliardo joga e o Patrick eu não conto muito. E aí? Diante disso, diante dos outros esfalques, não tem Moisés e Edenil são suspensos, graças a Deus, no Granal? Não tem Guerreiro, não tem Yuri, não tem Marcos Guilherme, não tem um monte de gente. Como é que nós vamos não ter Pegla? Como é que nós vamos entrar em campo? Pois eu vou projetar para vocês. Eu, para mim, tenho dois setores do time do Inter que estão definidos para o Granal. Sistema defensivo e o ataque. Sistema defensivo. Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e Wendel. Ponto. Ataque. Galhardo e Abel Hernandes. Ponto. No meio. No meio, para mim, tem três jogadores definidos. Três. O Lindoso, o Bosquilha e o Nonato. Esses três, para mim, estão definidos. A questão é, Patrick não jogando. Quem joga no lugar do Patrick? Pois eu digo para vocês. São duas possibilidades. Ou o Prachedes ou o D'Alessandro. Aí eu vou te dizer o seguinte. D'Alessandro começando o jogo no meio campo atrapalha a ideia de intensidade do esquema. Atrapalha. Mas ele vai botar mais um guri no time, num Granal. Além do Nonato, botar mais o Prachedes. Eu acho que tem grande chance do D'Alessandro começar o Granal, completando, inclusive, o seu jogo de número 500 com a camiseta do Internacional. Então, é isso que eu estou projetando de time. A grande expectativa que eu tenho é sobre a questão psicológica do Internacional. Gente, o tal do mental, que o Kudê falou. Que nós estamos percebendo em várias possibilidades. E não é frescura. Nós não ganhamos o Granal esse ano por causa disso. Inteligência emocional. E quando eu falo em inteligência emocional, eu falo de uma coisa que a gente está vendo durante o ano. Por que o Inter toma um gol numa partida, se abala e não consegue empatar? Por que não consegue empatar com o Goiás, não consegue empatar com o Fortaleza? É mental. O Internacional tem pouca inteligência emocional. O Inter não tem uma liderança dentro de campo que faça a coisa acontecer nesse sentido. Liderança de temperamento. Que eu até esperei por muito tempo que fosse o Edenilson, mas não é. A liderança, para não sair de um Granal dizendo que faz parte perder Granal, como já aconteceu nessa temporada. A indignação... E não é falta de vontade. A indignação que o Inter coloca em campo é uma indignação para pegar o pescoço do Orihuela, para cair na provocação do Grêmio num Granal da Libertadores que ia perder e entrar no quebra-pau com eles, que é tudo que eles queriam. É um faniquito do D'Alessandro depois do jogo. É o psicológico. Mas aí tu vai me perguntar, Baldasso, tu acha que vai resolver isso de uma hora para outra? O cara que não tem temperamento, não tem temperamento. Mas eu espero que tenham amadurecido. Eu espero que os últimos Granais tenham amadurecido alguns jogadores do Internacional e que nós tenhamos uma postura de inteligência emocional. Botar vontade no Granal não é pegar o pescoço do Orihuela. Botar vontade no Granal é ter uma entrada diferente na hora da dividida. Eu bater no peito que nem o Magrão fazia, que nem o Guinha Azul fazia, e dizer, vamos lá, cacete. E dar aquele gás especial durante o jogo. Isso é temperamento. Isso é inteligência emocional. Não cair na provocação. O Grêmio é um time catingbeiro. O técnico deles, nós sabemos como é. Então, isso tudo tem que tomar cuidado. Isso tudo tem que tomar cuidado. Gente, nós estamos começando na próxima quarta-feira uma sequência. Deixa eu botar na tela para vocês o que o Lucas Collar tweetou. Olha a sequência do Inter a partir da quarta-feira. A sequência do Internacional, do dia 23 até o dia 22 de outubro, ou seja, um mês, é de nove jogos. Nove jogos. Nós estamos falando de praticamente um jogo a cada três dias. Nós estamos falando de uma loucura, de uma sequência importantíssima. Olha os jogos do Campeonato Brasileiro que se tem. Tem Grenal de novo, em seguida, no Campeonato Brasileiro. O Inter vai definir nessa sequência, por exemplo, em um mês o que está brigando no Campeonato Brasileiro. O Internacional vai definir a sua passagem para a próxima fase da Libertadores. Esse um mês, essa sequência que eu botei na tela para vocês, é uma sequência que vai mostrar muita coisa do Inter. E eu quero dizer para vocês aqui, está aqui o baldaço, está aqui o baldaço, que é o cara que reclamou, xingou depois das derrotas últimas, que disse que tem que tirar o Moisés do time, que disse que dessa forma não vai ganhar nada, reclamei e tal tudo. Agora, eu tenho a consciência de que nós temos problemas para resolver, e resolvendo, e podemos resolver, nós temos duas competições que nós estamos muito bem colocados. Muito bem colocados. Nós somos líderes do grupo na Libertadores, e nós somos, perdemos a liderança nesse final de semana, mas é só buscar a liderança de novo. O Inter corrigindo seus problemas, o Inter briga por tudo. E outra, se chegou a liderança de um brasileiro, se chegou a liderança do grupo na Libertadores, é porque em algum momento fez a coisa certa. Então, eu acredito que o Inter possa resolver isso agora, que tenha aprendido lições, e que volte com tudo para essas duas competições. Com tudo, fazendo o correto e brigando efetivamente por título. Nós temos técnico para isso, temos time para isso, e temos grupo para isso, mas temos que resolver os problemas, que eu espero que estejam sendo resolvidos. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.